Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Moratalo Combat desse canal deliciado, sim, meus amigos, Anaconda ataca novamente, rapaz, ali, com os seus vídeos, utilizando os mods do Hermeser, pra poder reimaginar certos personagens ali, utilizando características de lutadores do Mortal Kombat 11, movimentos, poderes e tudo mais, pra poder mostrar pra gente como seriam alguns personagens que não estão no game, caso eles estivessem. E tá sendo bem interessante acompanhar esses conteúdos aí do rapaz, mano, e hoje nós vamos trazer aqui pra vocês, pessoal, como seria se tivéssemos ali, Camelion dentro do jogo, tanto Camelion macho, quanto Camelion fêmea, e também aproveitar o embalo pra poder mostrar pra vocês aqui um outro videozinho mais curto que ele fez, mostrando como seria Akira, vocês lembram da personagem lá, dos Mortal Kombat clássicos e tudo, eu acho que ela aparece pela primeira vez no Deception, se eu não me engano, ou no Deadly Alliance, acho que era no Deception mesmo, vocês me corrigiram nos comentários. Então, nós vamos ver aqui esses dois personagens, então já aproveita, deixa o seu likezão e se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não pena notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, já deixei tudo devidamente preparado, novamente lembrando o canal Anaconda, pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, se inscreverem no canal do cara, dá aquela moralzinha, né, deixa um like, deixa um comentário e tudo mais ali, prestigiar realmente o trabalho que o cara tem feito, porque tá muito legal realmente, saca? Então, sem mais delongas, meus amigos, deixa eu até parar minha musiquinha aqui, pra gente poder começar a ver, a gente vai ver primeiro o Camelion macho, tá, depois a gente passa pro outro Camelion, que é a mulher, e depois a gente vai pro vídeo da Kira, simbora, ver qual é esse negócio aqui. O personagem tá invisível ali, né, mano? Caramba, trocou? Que da hora. Ah, skin do Scorpion reptiliano, mano. Ó, tá dando as falinhas quando troca os estilos dos ninjas. Ó, Rain. Ó, Hermar, que da hora, velho. Porque a gente sabe que os Camelions na era clássica, né, são basicamente os ninjas mesmo, machos, né, os homens, e tem a Camelion, que são as meninas. Pô, que da hora, velho. Nossa, que, peraí, passou tão rápido aqui agora que a gente não deu pra gente sentir direito o gameplay direito. Vamos lá, vamos lá, peraí rapidão. Ó, trocou, escorpetinha. Nice. Ó, Rain. Aí ele mixa as habilidades do Scorpion com o do Rain. O Hermar, que ele também. E ele, obviamente, ele tá pegando do moveset do Shenzung pra poder fazer. E, mano, aquela brutalidade ali maravilhinda, rapaz. Chameleon wins. Falou ali. Que da hora, mano. Muito louco, hein. Vamos aqui pro próximo vídeo, pessoal. Ele fez mais um videozinho curto aqui do Chameleon. Vamos lá. Ó, você... Nós somos muitos, você é apenas um. Nossa senhora. Agora ele tá usando o moveset do Shenzung, ó. Com as habilidades dos outros personagens. Na verdade, ele tá utilizando o moveset do Shenzung por ele ter habilidades do Rain, do Hermarck e do Reptile, né? E aí ele foi... Utilizou o mod pra poder incrementar as habilidades do Noob, incrementar as habilidades do Sub-Zero e tudo também. Chameleon wins. Pô, que muito doido, velho. Muito doido. Agora, pessoal, nós vamos aqui pro Chameleon fêmea. A mulher, no caso, aqui. E esse é um interessante que eu até tinha começado a ver o videozinho antes de gravar pra vocês. Porque ele pega a skin da Jade, né? Reptiliana, que a gente pegou na das Combat Leagues que a gente jogou e tudo mais. E ele utiliza o moveset base da Milena pra poder compor os movimentos, né? Do personagem aqui e tal. E aí, obviamente, vai mixando os poderes das meninas que a gente tem no jogo, das ninjas, né? Então, bora lá ver qual é que é. Ó, musiquinha da hora essa daí, hein? Seleção de personagens do Armageddon. Ó, a gente viu ali movimentos da Milena, da Kitana acontecendo, os teleportes ali também, ó. Agarra um zin clássico da Milena, a linguana. O legal é que essa linguana combinou com a skin reptiliana que a Jade tá usando, né? O movimento da Milena mais uma vez, as roladinhas ali, aqueles golpes ali que ela deu o overhead também, que é o segundo hit, né? Naquela string. Ó, ganchozão. Acabou não aparecendo o sai da Milena, porque ele tá utilizando... Ele tá utilizando o mod, então realmente não aparece. Ó, isso daí é da... É uma habilidade etérea da Milena, não é? Que ela tem dentro das variações. Eu não lembro muito bem. Ó, garrãozinho da Milena também. Tem todo um levantamento ali, estilo candle. Esquisito, mas foi da Milena mesmo que ela fez ali, né? Que tá usando os mesmos movimentos naquela Kitana também. Mas, pô, interessante, ó. Mixando ali golpes dos personagens na Jade. A gente tá vendo basicamente golpes da Milena e da Kitana apenas, né? Da Jade de vez em quando acontece. Tem um momento que ela solta uma fumacinha da Jade, que ela, né? Faz aquela fumacinha dela assim e tal. Ó lá, ela fez. Deu o barulhinho, ó. O efeito. Mas, basicamente, a gente tá tendo aí Kitana, Milena e Jade. É porque são as ninjas que a gente tem no jogo, né? Não lembro se tem mais algumas. Mas acho que são as únicas ninjas que tem no jogo mesmo. Nossa senhora. Ah, ela utilizou até a finalização da Brutalidade da Milena, onde ela olha no espelhinho lá. O espelhinho vai e quebra, por causa desse negócio dela ser bizarramente, né? É escrota, vamos dizer assim. Mas, pô, interessante, cara. Interessante, ó. A gente vê esses mix-ups que ele tá fazendo aqui com habilidades, ó. Novamente o Sairo não apareceu. Ó, a roladinha da Milena. Teleporte da Milena. O ventinho da Kitana. Ó, e deu um barulhinho ali daquela fumacinha da Jade, mas parece que ele modificou de alguma forma no mod pra poder usar uma outra habilidade. Uma coisa assim, pelo que eu tô entendendo, entendeu? Porque esse mod do Hermas, pessoal, dá pra gente poder fazer vários tipos de coisas diferentes, assim, com o personagem em termos de modificações do que ele consegue fazer, sabe? Então, é realmente bem interessante. Bem interessante. Dá pra gente fazer uns mix-ups muito loucos, entendeu? Com cada personagem. A investidazinha da Milena também, ó. Ganha a Conda, rapaz. É esse daí, ó. Nice demais o conteúdo do cara, velho. Como eu disse, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês, no comentário fixado do vídeo, pra vocês conferirem, tá? E outra coisa. Agora nós vamos ver aqui os movimentos da Kira. A gente sabe que ela é uma personagem originalmente aí do Black Dragon, né? Que é o clã do Kano. Então, o que que ele fez? Ele pegou a Scarlet, né? Como design mesmo ali, como personagem, né? Pra poder fazer as vezes da Kira, vamos dizer, no Mortal Kombat 11. E pegou o moveset do Kano e colocou com ela pra justamente casar com essa questão dela ser do clã Black Dragon, né? Então, agora a gente vai ver um pouco dos movimentos dela aí. Como ele foi... Como ele implementou aqui, na verdade. E eu não lembro como são os movimentos da Kira nos Mortal Kombat clássicos. Porque faz muito tempo que eu não jogo com a personagem. Então, realmente não lembro. Mas vamos ver como é que ficou esse negócio aqui. Essa musiquinha é do Deception. Da hora, da hora. É, então realmente ela aparece no Deception mesmo, né? Ó, é basicamente os movimentos do Kano, só que com a skin da Scarlet, né? Não tem nada muito diferente assim, não. O pior é que eu não lembro os movimentos. Ó, ela deu um dashzinho ali de cima pra baixo, ó. Eu não sei se a Kira tem alguma coisa nesse sentido aí nos golpes dela. Mas ele basicamente colocou dessa forma pra poder representar a participação dela no clã Black Dragon, entendeu? Nossa senhora, que lindo esse aí agora, hein? Beleza. Ó, utilizando o golpezinho da Sonya também ali, ó. Ele deu uma mixada. Golpezinho da Sonya com o Kano. Ó, o foguinho no cantinho pra poder dar aquele dano de graça federal ali, né, mano? Que ranca pra caramba, né? Não é possível um negócio desse. É, tome. Nossa senhora, combaço. Pô, ficou legal, hein? Mixando golpes do Kano com golpes da Sonya, ó. Essas argolinhas da Sonya aí, ó. Olha, deu um pop-up ali. Deve ser por conta do fogo que deu esse pop-upzinho, né? Nossa senhora, o tamanho desse Kombi, bom. Eita, nóis, né, mano? Usando aquele friendshipzinho do Liu Kang, né, pra poder finalizar com chave de ouro, hein? Pô, mas ficou legal, cara, a ideia. Ficou legal. Como eu disse no início dos vídeos, né, que eu tenho apresentado aqui pra vocês, são basicamente os conceitos aí que ele tem trago pra gente com relação aos personagens, entendeu, pessoal? Então, assim, não quer dizer que, pô, o personagem seria dessa forma. Não, ele tá usando os recursos que ele tem pra poder trazer pra nós uma ideia de como seriam os personagens, né? Eu acho que os que mais se encaixam, de fato, foram os do Camelion que ele fez e alguns outros ali que ele pode aproveitar habilidades, como o próprio Ermac, o próprio Smoke também, que ele pode usar habilidades de outros personagens do próprio game pra poder compor aí esses poderes destes que não estão no Mortal Kombat 11, né? Que não vieram, que tomara que estejam no próximo Mortal Kombat aí, né? Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho do Anaconda mais uma vez, pessoal. Eu quero aí que vocês acessem lá, cara, o trampo do cara, né? O canal do cara vai estar aqui embaixo no comentário fixado pra poder justamente dar essa força, entendeu? Acessa os vídeos dele lá. Tem mais vídeos já de mods, de reimaginação de personagens recentes que a gente deve trazer mais pra frente aqui pra vocês no canal e tudo. Acessa lá, deixa um likezão, comenta e tal, sabe? É sempre muito legal vocês apoiarem esse tipo de trabalho porque imagina o trampo que deve dar pra ele poder fazer um negócio desse aqui, entendeu? Então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, mais esse videozinho. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Fui. Obrigado.